Fala galera, bem vindos ao canal CineMotos, beleza? Pessoal, de repente você vai tirar uma vela de uma moto ou alguém chega a uma moto com problema, ó aí a vela acontece isso vou mostrar pra vocês aqui como tirar uma vela quebrada de um motor, beleza? essa vela pessoal, que eu tirar da moto de um cliente ia acontecer isso aí, ó a vela trincou aí olha a situação que ficou é que tá o pezinho da vela então você pode pegar um pino como esse, né? colocar aqui no meio e dar umas batidas com o martelo pra poder ceder a rosca pra poder folgar um pouco aqui se não der certo, né? de você fazer isso pra poder folgar se de repente, depois de ter colocado o pino aqui e batido pra folgar a rosca aqui, né? e não ter conseguido folgar pra tirar com facilidade, como eu vou tirar essa que eu tô mostrando já pra vocês vocês podem pegar um parafuso e fazer uma solda nas laterais aqui ela pega a solda pra poder tirar com uma chave aí beleza? então aqui, ó vou só introduzir uma chave de fenda lá dentro é mais fino firmar direitinho pra poder tirar ó ela descolou tá saindo aí o pedaço da vela lembrando que essas velas de rosca fina elas é fáceis de quebrar tá aí, pessoal então, galera tá aí beleza? isso aí foi mais uma dica do Cleo daí como tirar a vela quebrada de repente tá aí no sufoco aí e não precisa com essa dica não precisa você remover o cabeçote e levar pra uma retiva beleza, galera? muita calma aí que vocês conseguem um abraço do Cleo e até o próximo vídeo se não é inscrito se inscreva no canal Cinemote